A Prefeitura de Pindamonhangaba inaugurou nesta sexta-feira, dia 21 de dezembro, o canil da Guarda Municipal, localizado dentro da sede da Guarda, na rua José Anéas Rodrigues, número 215, no bairro Socorro. A cerimônia de inauguração contou com a presença de representantes de várias forças que trabalham na segurança pública. O prefeito de Pindamonhangaba, Dr. Isael Domingues, enfatizou o trabalho constante em prol da melhoria da segurança na cidade. A nossa cidade alavancou em 2017 uns índices de segurança invejáveis comparado com 2016 e em 2018 melhorou mais ainda com 2017. Nós sabemos que tem ações pontuais, mas no Vale do Paraíba nós somos considerados uma das cidades mais tranquilas, mais pacíficas que existem, graças ao investimento que nós fizemos de segurança com COE, com o Crianos Secretaria, mais viaturas, enfim. Uma série de ações que propiciou isso. Agora, mais uma ação, eu estava conversando agora com o pessoal da GCM aqui, o japonês, que um cão desse, ele chega a dispensar 16 guardas e o impacto psicológico ela causa numa situação de um evento, a necessidade de um cão. Fora, a função específica que ela tem de farejar, de defender, enfim, é a única canil que nós temos aqui no Vale do Paraíba, que é de município municipalizado e nós podemos fazer também, emprestar os nossos GCMs que são treinados para poder lidar com o cão para operações que podem ser da polícia ou de outros municípios. Então, é um avanço muito grande, não só para o nosso município, mas para a região também. O guarda municipal Minamisako, conhecido como japonês, foi o primeiro a participar de treinamento para a condução de cães, realizado no Departamento de Ciências e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira, em São José dos Campos. Esse curso teve uma duração de três semanas, lá eu fui habilitado a conduzir cão de guarda, cão policial, para poder trabalhar na rua, no policiamento, propriamente dito. No curso a gente tem noções de adestramento, mas a maior parte mesmo é como se portar com o cão, como corrigir o cão, lançar o cão em um ataque e conduzir o cão no faro de entorpecente. Nesse primeiro momento, o canil conta apenas com a cadela aérea. O guarda explica sobre a raça, que é muito usada pelas principais forças de segurança no país. O pastor belga de Malinois, hoje é o cão mais utilizado nas polícias em todo o mundo. No Brasil, se não me engano, aqui no canil da polícia militar, 90%, 95% é somente o Malinois. É uma raça extremamente ativa, tem um tempo de trabalho mais longo do que outros animais, como o pastor alemão, como o Rottweiler, e é um cão que aguenta muito tempo em serviço. Minami Saco e da Silva formam, junto com a cadela aérea, a primeira equipe do canil. Os três estarão sempre trabalhando juntos. É um condutor e um backup, que a gente chama. No momento, a gente só tem a era, então eu sou o condutor e ele é o meu backup, é o meu auxiliar. A gente vai trabalhar junto no adestramento, aliás, na alimentação, no dia a dia do cão. A gente está recebendo um outro cão, um filhote, o qual a gente vai trabalhar a parte de adestramento, e esse outro cão que a gente receber vai ser do Marcelo, ele vai ser o condutor e eu vou ser o backup dele. A gente trabalha diariamente, cada dia com um cão, alternando para que não estresse muito o cão, para que não tenha nenhum cansaço excessivo ao animal. O seu comandado realmente sabe muito bem atuar com a cadela. O diretor de ações de segurança da Prefeitura de Pindamonhangaba, José Vidal de França, explicou que a partir desta sexta-feira, a guarda ganha uma nova designação e passa a ser chamada de guarda civil metropolitana, inclusive podendo usar armas. A expressão da construção da estrutura da Secretaria de Segurança Pública, ela deu conformidade publicada hoje no advento da lei 13.022, onde estabelece aos nossos guardas o poder de polícia, onde eles estarão atuando na cidade como patrulheiros, diuturnamente, combatendo o crime e também protegendo nossos próprios públicos. O período em que nós estamos aqui na gestão do Dr. Isael, ele nos incumbiu de fazer uma Secretaria de Ascensão, de Humanização e de um aspecto progressivo em relação à segurança. Desde então, nós começamos com o Centro de Operações Integradas, que hoje é uma realidade. Nós temos aí um anel de segurança que minimizou, em grande parte, os índices criminais do município de Pindamonhangaba. Nós estamos agora criando o CCO, que é o Centro de Controle Operacionais, onde estaremos monitorando todos os próprios públicos com sessão de imagens e também compartilhando à comunidade de forma gratuita as suas imagens de rua, para que isso aumente ainda o aspecto de segurança das vias sobre toda a área urbana de Pindamonhangaba, onde qualquer um poderá compartilhar. No que tange o canil, o canil é uma semente importantíssima na segurança. Nós temos um animal que consegue trabalhar com controle de estúdio civil, é um animal de captura, é um animal de faro. Ele, na verdade, é um soldado que vai integrar as fileiras da Guarda Municipal, combatendo o crime de forma indireta. França também destaca que a área da sede da Guarda passou por manutenção e revitalização, o que permitiu a criação do canil e ainda deverá também receber, em uma outra área, a defesa civil. Ela foi totalmente revitalizada. Hoje eu já recebi os agentes de trânsito pela área operacional. Nós estamos revitalizando a outra parte externa, onde eu estará recebendo a defesa civil e também a parte administrativa do trânsito. Enfim, a secretaria vai estar composta com toda a atividade de mobilidade urbana também.